Dizer que algo é ergonômico, como é o caso desse mouse, significa que ele foi desenvolvido para se adaptar melhor à mão humana em uma posição mais natural para os nossos braços e pulsos. Fala, galera! Léo Rocha aqui e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas sobre esse mouse todo diferentão da Monty. Antes de começar, faz aquele favorzão pra gente e já curte o vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Feito? Então solta a vinheta! Esse mouse aqui é o MO382 da Monty, um tipo de produto diferente dos mouses mais convencionais e conhecido pelo nome de mouse vertical ou ergonômico. Você aí sabe o que essa palavra ergonômico quer dizer? Dizer que algo é ergonômico, como é o caso desse mouse, significa que ele foi desenvolvido para se adaptar melhor à mão humana em uma posição mais natural para os nossos braços e pulsos. Isso é importante porque ajuda a reduzir a tensão nos músculos e articulações, o que ajuda a eliminar riscos de lesões por esforço repetitivo, como a tendinite. Ou seja, você cuida da sua saúde enquanto trabalha e estuda, e isso tudo com um mouse que também não incomoda os ouvidos graças ao clique silencioso. Outro ponto importante no caso de mouse sem fio é a autonomia de uso, afinal ninguém gosta de ter que ficar correndo atrás de bateria porque o mouse ficou sem força. E você sabe qual é a autonomia desse aqui? É de até sensacionais 5 meses de duração, e isso com a facilidade de ter uma bateria recarregável aqui dentro. Quando acabar, é só colocar para recarregar com o cabo e depois aproveitar até mais 5 meses sem preocupação. Além do formato diferenciado e da bateria boa, o mouse vertical da Multi tem outra vantagem muito legal. Você consegue adivinhar quantos botões ele tem? Em total são 6 botões, ou seja, ele não só traz os já tradicionais direito, esquerdo e roda de scroll, mas também oferece na sua mão atalhos para voltar, avançar e alterar a resolução de movimento entre 800 e 3200 dpi, o que te dá mais precisão de controle e permite controlar o ponteiro com mais velocidade. E tem mais um aspecto que eu não falei ainda, que é muito importante também. Sabe qual é? A conexão. O mouse da Multi tem conexão multimode, o que quer dizer que ele não só te dá a possibilidade de se ligar a outros aparelhos via Bluetooth, mas também permite um receptor USB para conexão sem fios. Com isso, ele permite que você conecte o seu mouse a até 3 dispositivos para muito mais versatilidade de uso. E por hoje é só, pessoal, esse foi o Sem Dúvida, aqui do canal MD Multi. Se você gostou desse produto, clica no link na descrição aqui embaixo e encontre esse e muitos outros produtos que vão facilitar demais o seu dia a dia. Ah, e não esquece de seguir a Multi no Insta, arroba multi underline br, curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Belezinha? Até a próxima!